Programar uma viagem não era tão fácil, especialmente se ela ocorresse durante os primeiros meses do ano. Além de preparar tudo, era preciso levar muita paciência na bagagem. O trecho da BR-101 em Laguna era certeza de filas. Em algumas épocas do ano, como feriado e de carnaval, o congestionamento chegava a mais de 20 quilômetros. Tudo isso porque este trecho da rodovia era considerado nos principais gargalos da BR-101. Agora, com a liberação do trânsito na ponte Anitta Garibaldi, este problema deve acabar. E os 27 mil motoristas que passam diariamente por ali poderão ficar mais tranquilos, pelo menos nesta parte da via. A preocupação é que agora o trecho de Tubarão se torne o mais problemático no sul do estado. Apesar do túnel do Morro do Formigão também ser inaugurado, ainda é preciso concluir as obras da ponte sob o rio Tubarão para que toda a rodovia esteja duplicada. A nova travessia começou a ser construída em dezembro do ano passado e a expectativa é que até o verão ela esteja pronta. Apesar das obras ainda não estarem concluídas por aqui, a Polícia Rodoviária Federal acredita que as longas filas que aconteciam em Laguna não devem se repetir neste trecho. Apenas em algumas ocasiões, como nos feriados em que a BR fica mais movimentada, devem haver alguns congestionamentos, mas todos pequenos. Já que o trânsito que passa por pistas simples, o que ocasiona a retenção do tráfego e um pouco a redução da velocidade, o trecho é pequeno. De modo que a Polícia Rodoviária Federal espera que mesmo aqui no Morro do Formigão a gente não encontre filas nos próximos períodos. Além das filas, os acidentes também devem diminuir. Os dados da Polícia Rodoviária Federal apontam que este número já está caindo. Em 2010, quando boa parte dos trechos da duplicação começou a ser entregue, ocorreram 101 mortes na rodovia. Já no ano seguinte, em 2011, foram 82. Em 2012, 71. Em 2013, os óbitos chegaram a 56. E no ano passado, foram 45 mortes na BR-101. A queda está relacionada com a duplicação da rodovia. A partir do momento que o trânsito na rodovia foi sendo liberado, já duplicado, o número de acidentes vem diminuindo, já que não há aquele conflito durante as ultrapassagens, onde normalmente se registravam vários acidentes com colisão frontal. Então, a duplicação da rodovia ajuda sensivelmente na redução dos acidentes. Mas o inspetor faz um alerta. Mesmo a duplicação sendo mais segura, é necessário ter muita atenção. No trecho norte da rodovia, após a ampliação das pistas, o número de acidentes cresceu, quando deveria ter diminuído. A PRF, sabendo disso, já no norte do estado e já fazendo aqui também, se viu obrigada a incrementar a fiscalização, a intensificar a fiscalização, a fim de evitar que os acidentes aumentem e os registros de acidente aumentem.